Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então hoje eu queria falar um pouco, responder uma dúvida que eu recebo com grande frequência se vale a pena ou não fazer o concurso da SpaceX para treinar, né? Então, para você que não tem idade ainda, para você que ainda não tem o ensino médio completo se vale a pena ou não fazer o concurso para treinar e eu sempre gosto de responder essa pergunta dividindo os candidatos em dois públicos, né? Porque existe, de acordo com a dificuldade que você tem para fazer a prova Deixa eu explicar melhor isso Então, por exemplo, você mora, sei lá, no Recife Então você tem a possibilidade de fazer a prova da SpaceX na sua cidade No máximo você vai pegar um ônibus, você vai pegar um Uber Então é fácil para você fazer a prova da SpaceX, tá? Desculpa o barulho aí das coisas aí atrás, mas enfim Então, para você que mora no Recife, para você que mora no Rio de Janeiro, São Paulo capital Enfim, você mora numa cidade onde é possível fazer a prova, fazer as provas da SpaceX fazer prova da ESA, enfim, de qualquer outro concurso Eu acho muito válido sim você fazer uma prova por experiência, tá? Porque você vai ter aquela experiência, né? De chegar, aquele nervosismo, de fazer a prova, aquele momento É diferente, tá? Já para você que de repente mora em outra cidade, né? De repente você não tem tão boas condições assim Pagar uma passagem, pagar uma hospedagem para você É algo que vai demandar financeiramente bastante de você Para você que está nessa situação, eu acho que não vale assim tanto a pena, tá certo? Lembrando que isso é uma opinião minha Eu, lá de Caruaru, eu não sairia de Caruaru para fazer a prova da SpaceX no Recife Somente para treinar, tá? Então eu fui fazer a prova para ser aprovado, tá? O que você pode fazer? Você que mora no interior, você que mora distante do local de prova Porque a gente sabe que é gasto, pessoal Você vai gastar com passagem, você vai gastar com hospedagem, alimentação O tempo que você vai ter que se deslocar Então para você que está nessa situação Eu indicaria que você fizesse a prova em casa, tá? Então baixa a prova Logo após, né? Da realização da prova Baixa a prova e faz em casa Como se você estivesse simulando mesmo Ou seja, como se você estivesse no local da prova Então faz no tempo determinado para a prova Faz, no caso da SpaceX Metade da prova em um dia Metade da prova em outro, né? Não faz um seguido a outro Porque você sabe que a prova da SpaceX é feita em dois dias, tá? Então procura simular em casa Vai ter a mesma eficiência? Talvez não, né? Vai ter uma diferença Realmente você fazer a prova lá no dia Sentir como que é Isso é bacana, tá? Mas na minha concepção, na minha opinião Não vale tanto a pena Para você que mora no interior Você gastar esse dinheiro, gastar esse tempo Simplesmente para fazer a prova Por questão de experiência, tá? Então agora para você Que mora no Rio de Janeiro, por exemplo Eu recebi essa pergunta De uma garota que mora lá No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro tem mais de um local de prova Lógico, o Rio de Janeiro é gigantesco, né? Mas tem mais de um local de prova Então de repente para ela Ela simplesmente vai pegar um ônibus E 40 minutos depois Ela está no local de prova Então para ela não O tempo, né? O tempo, o dinheiro Que ela vai ter que investir ali Para fazer uma prova por experiência Não vai ser assim Algo tão significativo Então na condição dela Eu faria sim a prova por experiência Tá? E aí isso quer dizer que Quem está na capital Quem está numa cidade assim Onde ela pode fazer a prova por experiência Quem está nessa situação Então está em vantagem Não, não acho que está em vantagem Tá certo? Eu acho que Ainda mais hoje em dia, né? Com internet e tudo mais Eu acho que cada vez mais Existe uma democratização Os candidatos estão sendo colocados Basicamente no mesmo nível, cara Se você quiser se preparar Num alto nível Independente do local onde você está Hoje é possível Tá certo? Então não fica Se colocando para baixo Ah, eu sou do interior da Paraíba Não tenho como fazer a prova por experiência Cara, para de mimimi Para de ficar Se colocando para baixo E observa os pontos positivos Que tem na sua preparação Não adianta nada ficar focando Naquilo que você acredita Que te torna inferior aos outros Ah, eu tive uma base ruim Ah, eu estudei em colégio público Ah, isso, aquilo Para com essa porra Foca no presente e no futuro Tá? Sua base foi ruim? Muda a sua base Tá? Comece desde já Se esforce para estudar os conteúdos Desde a base Desde o princípio Desde os conceitos mais básicos Não adianta nada Se você está começando a estudar agora Né? Você achar que daqui a um mês Você vai estar fazendo prova anterior Você não vai estar fazendo prova anterior Tá certo? Então, tudo no seu tempo Que certamente Você tem condições Capacidade de passar Em qualquer concurso Que você quiser Tá? Então, quem conhece a minha história Sabe aí muito bem Que a minha aprovação Não foi Eu não sou filho de militar Não estudei Em cursinho Não tinha os melhores materiais Assim como eu Outras Outros milhares Outras milhares de pessoas Também Que se formaram na AFA Na SpaceX Na ESA Também tiveram histórias Parecidas com a minha Então, para de mimimi Para de ficar inventando desculpa Para de ficar se colocando Para baixo E foca a sua visão Para frente No que você pode mudar Para atingir o seu objetivo Beleza? Então é isso Fé na missão Curte o vídeo Não esquece de curtir o nosso vídeo Deixe seu comentário aqui abaixo Que eu sempre olho os comentários De vocês Para fazer novos vídeos E até a próxima Tchau, tchau Tchau